Incêndio, rapaz do céu! Vila Cian, Zona Leste da cidade, um dos bairros mais antigos ali da Zona Leste. Por pouco eu não atingi uma casa de repouso, viu? Ó! O imóvel fechado, os vizinhos apavorados, e a nossa equipe foi pro local. Vamos ver a reportagem. A correria dos bombeiros mostrava a gravidade da situação. Eles agiram rápido para estourar o cadeado do portão que dá acesso à parte interna da casa. Assustados, os moradores da rua João Isaías esperavam na calçada. A casa está fechada há cerca de um ano, porque o casal de idosos que morava aqui por muito tempo faleceu. Mas os filhos deles sempre vêm aqui, prestam ali toda a manutenção, cuidado com o imóvel. Só que os vizinhos perceberam que desta vez alguma coisa estava errada. Eles notaram uma fumaça e acionaram os bombeiros. A dona Cristina foi a primeira a perceber o incêndio. Então, eu estava ali em casa e da minha janela da de frente aqui, aqui na esquina que eu moro, e eu vi a fumaça muito densa. E eu, meu marido e eu comentamos, isso não pode ser normal. Aí eu esperei mais uns cinco minutos, mas tinha passado 20 minutos estourando. Aí eu larguei tudo e vim aqui, e a rua vazia. Aí como tem a casa de repouso do lado, o fogo começou a lastrar, e eu comecei a bater, chamar, está pegando fogo na casa. E a rua vazia e ninguém via nada. Aí eu me desesperei e falei, chama o bombeiro. Os bombeiros também se preocupavam com os idosos que moram bem ao lado da casa que pegou fogo. Já deslocamos bem rapidamente, até a eficiência ali do sargento e do cabo Marques em abrir o acesso com corta-frio, porque sabíamos que ao redor também havia um risco maior pela questão das pessoas ali, da vizinhança, que acaba sendo um pouquinho mais vulnerável a uma evacuação rápida. Lá dentro, os bombeiros tentavam entender como as chamas teriam começado, já que o imóvel estaria trancado e sem energia elétrica. Inicialmente, parece que ele começou e se concentrou em um dos cômodos da casa. A casa estava fechada, acho que vendendo, o que dificultou, porque estava com dois acessos trancados. E outra coisa que dificultou também, além da ausência de pessoas para relatar e para comunicar ao bombeiro, a casa não tinha, ela era inteira de alvenaria, então o telhado acaba ficando intacto, tem a parte ali de forro e acumula fumaça, acumula caloria. Então, nesse primeiro cômodo teria passado ao redor ali, para alguns compartimentos, por causa dessa falta de vazão de caloria, janelas fechadas. Então, isso atrapalhou no sentido de tornar o combate difícil, mas ajudou em deixar com pouca ventilação e não se propagar por causa do oxigênio também. Foram usados cerca de 2 mil litros de água para apagar o incêndio. Ninguém se feriu. Eu fiquei pensando nas pessoas aqui que têm a casa de repouso, né? Mas eu vim também muito porque eu me apavorei, porque só saiu e minha família estava vendo. E a rua vazia, eu falei, não pode ser, eu me apavorei. Aí eu chamei, gritei, falei, está pegando fogo. Aí saiu um, olhou, não veio. Aí depois que o bombeiro chegou, aí os vizinhos começaram a sair. Tá, então o susto que as pessoas tiveram ontem à noite ali na Vila Cian. Misericórdia, no final de semana na Vila Cian, por pouco não atinge ali a casa.